Caiu, não. Sua voz caiu. Que bosta. É porque uma hora eu tô conversando aqui. Ai, minha vida, tá uma desgraça. Minha voz caiu. Descobri que eu trabalhei durante um ano sendo escravo, cara. Que isso, cara? Eu não tenho direito a férias. Na cabeça do pessoal da empresa não tem direito a férias, não. O que que é ali, gente? Solo, mid, mid, DC, cadê? Pode camasote, Sirius. Não, que camasote. Eu de bacassura, eu não gosto de... Cara. O pessoal já fica muito ruim. Vou te mostrar o... Você vai pirar. O pessoal ali, vou te mandar com PM. Deixa eu ver. Vê se você consegue mandar. Ontem, o cara não conseguiu mandar PM pra mim. É, tem você adicionado aqui. E aí, Eric Ramos. Me faltam 150 batatas pra comprar o ticket. Ah, chegou aqui. Depois eu vou dar uma olhada. O cara montou um PC que rodou até o Resident Evil 7 a 60 FPS no alto, no talo. No talo não, no alto. Quanto que ele pagou? Porra! Oi? Você falou o preço? 150 do quê? Mil reais o cara pagou. Mil reais o PC fez? Ele roubou a um. Comprou as peças do Mercado Livre, esses lugares assim. É todo o Megazordio. Tudo o Frankenstein. Tem que ser. É assim que faz. É ser do Sirius? É aqui. Deixa eu te passar aqui na sala. O meu é na OLX, cara. Sou parceiro da OLX. Quem deras, vou ser parceiro da OLX. É o Bazar dos Sirius. Eu não tenho o Godpack, mas nem vou comprar. Ué, você que sabe, mano. Sorteio tá aí, se você quiser. Eu participaria, tá ligado? Eu acho que não vai ter muita gente participando e eu acho que a chance de ganhar vai ser boa. Mas... Eu não participaria não, gente. Se você não quiser participar, eu não tenho. Eu não participo não. É a maior furada, participa não. Vou sortear um passeio com o Sérgio e aí o Andy. Acho que o Sérgio ficou bolado, porque a gente quer dizer, não voltou mais. Graças a Deus. Culpa do Rappel. Ah, meu Deus do céu. Ele não consegue ficar quietinho, não. Porque ia falar atropelando os outros. Ele tem... Ele é hiperativo. Ele tem que falar que é o Sérgio. Chamar o João pra acabar com esse ativismo dele. Nossa, Sérgio, que o povo faz isso. Faz o quê? Nossa, será que a live tá atrasada? O cara tá ouvindo o negócio dos Godpack lá ainda. Cara, tá bastante atrasado. Eu tô... Eu achei que era a minha internet que tá uma bosta. Que é a minha internet que tá uma bosta. Mas tem nem... Ah, não. Não tá não, porque a Darkris respondeu ali. Se bem que ela respondeu. É, falei flipando. Vi um chinês que casou com um robô. Porque ele fez... Porra, tem uma caçura lá. Um Felipe? Você viu aquele trailer do Poseidon no meio da mid lane com um carrinho? Que bosta. Eu já tô imaginando o que vai ser aquilo. Mais um evento. Olha, eu tinha que ter upado a dois ou pé a três sem querer. Comparticipa do sorteio. Esclama seu sorteio. Dá uma olhada aí. Eu acho que vai ser evento não. Vai ser aquele negócio de... De compra, aquele pacotão, tá ligado? Será que não é aquelas aventuras lá, não? Não, eu adoro a Apollo, aquele lá. Eu acho. Mas acho que eles vão anunciar aqui o negócio do... Da skin premium, não tem? Do... Do campeonato? Igual, da Materasso. Uhum. Do Zeus. Mas a Steam é só baixar, amigo. Steam não é um computador que você compra. É um programa que você baixa no seu PC. Galera fala da Steam como se fosse um alienígena, tá ligado? Gente, é um programa. Você baixa e criou uma conta de graça. Baixa altos jogos de graça, olha lá, e joga. Antigamente rolava um... Antigamente rolava um bug aí. Que o pessoal, eles faziam um... Não sei o que ela aqui destravava todos os jogos. Não sei se funciona. Tá ligado. Até que isso destravava. Só baixar a Steam, galera. De graça. Direto sem promoção de jogos. Direto você arruma keys de outros jogos em outros sites de graça pra você ativar a Steam. Então... Você não perde nada tendo a Steam, tá ligado? Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês que fazem refalde na Steam. Eu comprei um jogo há muitos anos atrás, muitos anos mesmo atrás, que ele não rodou. Eu não tenho nem duas horas de jogo dele. Eu consigo dar refalde ainda? Não. É só depois de 14 dias, você já não pode, né? Aff. O jogo não rodou. Falava que deu um bug lá no Fizz lá, né? Era a Terraria? O jogo ruim não roda mesmo, não. Não, cara. Era o Vulvete Assassin, cara. O jogo era foda pra caralho. Mulherzinha matando uns Stealth lá. Agora eu baixei o jogo do The Walking Dead lá da Nation. E não tô conseguindo botar em português. Se falou da mulherzinha matando uns caralho Stealth lá, eu lembrei do Remember Me. O jogo que a Capcom fez. É o Vulvete Assassin. Joguei 7 minutos, eu comprei ele no dia 30 de 10 de 2013. Jogo bom, mas a galera não curtiu, Remember Me. Ah, eu gostei. Posso dar refalde no Revenge? Pode. O sistema de batalha deles é bem legal, é tipo do Batman, porradeira, tem habilidades e tudo mais. Vários puzzles pra resolver. Você sabe, Rupert, o que eu preciso de fazer pra colocar o jogo em português? Que jogo? O The Walking Dead mission. Nossa, velho. Caraca. Só eu tô escutando esse Minecraft de fundo. Vê. Eu acho que é, eu não tô dando Minecraft aqui não. Caraca, mano, esse cara joga 3 ult praticamente em mim ali, velho. Be right back. Ah, GG. O cara saiu, velho. Ah, os caras tão me focando, velho. Tá ridículo isso. Ah, pra que que eu venho jogar no BR, cara? Eu venho jogar no BR porque os caras não rodam no BR, o cara vai e sai da partida, tá ligado? Que isso aí está aí? Retreat right lane! Be careful. Be careful dann. Enemies incoming! Fica! Tua esquerda está em atingir! Fica! Puxa! Fica! 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 O que foi? Fica! Fica! Meus filhos! Amém! Desculpa! Fica! Fica! Ah meu deus do céu Voltei Está foda Você está jogando um inimigo Ele está jogando Alguém dando tiro de flecha ai É da Inara Ué vocês estão jogando o que? Eu estou jogando smite O jogador dos deuses mano Avisa que eu postei do céu no mid ai cara Eu estava a base Estava não que eu olhei no mapa Estava no mid O cara quase matou eu e o Onuris lá Sensação de que o smite está lento Como assim cara? Fica esperto ai no mid ai Eu tenho que farmar meus buff aqui Bacazzurri e Fenri estão indo lá para a direita Provavelmente é Então manda o comando para ele lá Vai lá ajudar ele Ele vai perder a torre dele Defende a direita Você não deu o comando Você tem que dar o comando cara Ah Consegui Ele vai perder a direita lá Você não deu o comando Você tem que dar o comando cara E aí Venha de volta Ok É A galera não está Não está interagindo Cuidado, Myths, tá sem vigia aí, eles estão tudo rotacionando junto, Fenrir e Bacassura. Ontem eu fui chamado de macaco. Seu macaco? Por um boludo. Mano, é nude. É, nada, é longe das orelhas. Longe das orelhas. Isso é muito ruim. Desculpe. Tenha cuidado com ele. Ok. Não, eu tenho que ir na frente. A direita, 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 direita. Ok. Caralho. Retire a minha direita. Ok. Nossa, julgaram duas ult aqui. Ah, não dá, velho. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse pelo menos uma ajuda, mano, me ajuda, tio. Tu tá vendo os caras vindo, seja rápido pra me ajudar, porque os caras tão jogando tudo em cima de mim. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, cara. Falta-semoça. Ou então? Seu viendza foi caído! Relativa移ab because anyone? Recuo à mid. 592929 have been slayed. O que você vai fazer ali, mano? Porque se não é sem escape, tio? Brincadeira, né tio? Oi? Ok, ok, ok Sim Olha as desgraças que eu vou botar no jogo, pelo menos É de... é de smite ou qual é de? Smite Uhum Vou me trust Só que ele é na internet decente Ó, eles estão indo aí, ó, presta atenção Tá batendo patch de smite tactics Smite tactics Mata esse cara aqui, ó, vem, vem, vem Aliás, vai ter daqui dia 22 Vai, vai, double kill Fui um double kill neles Ops Ajuda a aneurys na dual lane, ajuda a aneurys na dual lane Ajuda a aneurys na dual lane Não, eles são dois idiotas, estão focando, ajuda a dual, ajuda a dual lane Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Eles vão esperar o Bacazura Pra isso que eu vou fazer Defende o mid Como que participa do sorteio? Exclamação, sorteio Cuidado aí, mid Cara, faz o próximo ativo Você faz uma purificação Porque esse Fenris vai tentar pular em você toda hora Defende o mid, cuidado com o Poseidon Como vai ser o nosso então? Doa 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 Atenção! Atenção! Peguei. Ative! Ative! Enemão aumenta-no. Ok! Ative! Ative! Boa, boa ult, boa ult. Jogou bem. Dá pra gente invadir lá, eu tenho ult. Ferri atrás de mim. Ferri, bacassura, atrás de mim. Por que que você ficar ali, velho, atrás da torre? Invade, arromba esses caras. Agora recua, velho. Sai daí. Mano, você tá full HP, velho. Você tem que ter coragem pra invadir a torre, cara. Eu fui, só que o bacassuruto também fiquei lento, não deu pra acertar isso. Mas você tá full HP, cara. Falei flipando. Você não pode full HP ficar recuado ou recuar, velho. E aí, Dennis, beleza? Pode vir, você pode vir, que é certeza que eles vão jogar as habilidades dele tudo em cima de mim, cara. Tem que ajudar o Silvano. O Silvano vai morrer. Valeu, flipando. Voltou a dar até o negócio dos bits lá? Pra algumas pessoas, sim. Pra mim, não, cara. Tava me enganando real. Tipo, uma semelhante. É que o VPN do O lá não tá funcionando mais mesmo, não. Tem que usar outro. Uma semana antes de bugar, eu tava pegando 100. A cada publicação, tipo assim, tinha um de 10 e um de 100. Um de 10 e um de 100. Um de 10 e um de 100. Solado, cara. Boa, agora a gente quebra o mid. Recuo. Tá vindo a Medusa pra cá. A Medusa tá vindo lá atrás, ó. Recuo. Vai dar pra quebrar esse mid de novo. Medusa atrás de você, ó. Consegue mumificar ela? Boa, jogou muito. Valeu. Eu tô jogando o CVBR porque eu tô jogando com o cara aqui no Curse. Tô baixando o Revelation online. Tô afim de jogar o MMO, mas tá foda, né? O Black Desert vai chegar em breve. Falei, Heitor, eles já criaram o site sul-americano dele? Na América do Sul, né? Uhum. Porque não roda não, né? Ah, roda sim, gente. Roda? É só diminuir as configurações. Meio HD tá pifando, minha placa de vídeo também. Aí, foda. Meu notebook que era pra rolar essa porra, não roda. Boa. Se desse, eu arrancavo o processador do notebook e tacava no PC. Não faz o efeito, porra. Sexta geração. E aí, o notebook, como é que tá? É, tá uma bosta. Uau. Ele trava quando eu... Tipo, não trava. Ele é lento quando eu ligo. Na primeira vez que eu liguei ele, foi rapidão, pum. Aí começou a dar os negócios, os jogos que estavam rodando. Eu fui formatei ele. Entre aspas, ele a recuperação de fábrica. Ai, o negócio começou a alagar. Os jogos, o Assassin's Creed 1, rodou, mas com um drop frame desgraçado. Você já... Você já tentou comprar aquele schooler que coloca debaixo dele? Oi, seu gato. Não é não, né? Porque... Porque... Logo quando eu ligo ele, hum. Até ele começar a forçar, ele começa a botar pressão no cú. Ele fica vum. Entendi. E assim o jogo já tá travando. Cuidado. Quase que eu mato a porra do bacacu. Eu vou mandar ele. Manda eu dar uma olhada. Eu já fiz a solicitação. Aí... Esses dias eu tive que viajar urgente, né? Lá para o interior, porque minha avó faleceu. Aí eu fui lá. Eu levei no adipo. Eu deixei o carregador na busca da minha... Da minha... Aí eu fui lá. Dá pra mandar sem o carregador. Eu tenho que estar jogando. Ataque. Debra a torre. Boa. Ó o cara falou que amanhã vai lançar um anime. Eu acho que é chamado não sei o que. Que atualizou a página. Não sei o que? Valeu, Filipão. Não, ele falou. Não tenho mais bits. Ele falou o negócio. Eu sabia que eu atualizei a página e não consegui ler. Ah, tá. Recua, 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 recua. É só para dar para o cara quebrar lá. Boa, joga muito. A página do Dormir e Não Dache Espejo está lançando um monte de servidor de jogos ou de surf. Já lançou do Ragnar, está lançando agora do RF e vai lançar do Lineage 2. Só que eu não sei se é servidor BR, entendeu? Ou se eles só estão divulgando. A galera fala muito de Lineage 2, eu nunca joguei. Ah, eu também não. Tem uma galera que é a coisa do jogo. Verdade. Na época do hype do Lineage, eu estava no hype do Mate 2. Ah, eu não me interessa. Eu sempre estive no hype do Edge, cara. Nossa, não me falo. Tava com uma vontade de voltar a jogar naquele novo servidor lá, só que... Sozinho, nem liga. Como dou a Bits? Exclamação Bits. Sim, Nimeia ajuda a counterar esse Bac inimigo. Eu vou fazer Nimeia. Eu falei que ia fazer o Bacassura Braser. Eu vou fazer Bacassura Braser. Você prefere Bacassura ou Mercúrio? Bacassura. Bacassura. Cuidado, Mid, aí. Vai morrer, não. Eu preciso de alguém para defender a solo aqui, cara. Vai cair a solo e o Mid, se ninguém vier. Eu tenho uma ult para jogar no Mid ali e tentar defender. Vai cair. Ah. Caiu a solo. O Mid ali e 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 o Mid ali. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Não, eu soltei é só pra PC e Steam, cara, defender a direita, a Medusa lá, ó. Tá foda, velho, os caras tão tão erradando e casual, velho, que merda. Olha a novela. Isso é tão ridículo, velho. Bora, gente, tem que pegar essa Medusa logo. Ela saiu, ó, tá indo pela selva aí, ó, pela selva. Por que que você desistiu, cara? Fudeu, a Medusa tá subindo aí, ó, cuidado aí no mid. Não entendi por que que você voltou, velho. Alô? Tô falando com você. Ih, morreu. Então, mas você tá me ouvindo, cara. Tipo, quando eu te der uma call, você segue ela, cara. Ah, eu sou o jungler, velho. Tá, eu sou o junglerzinho falado. Eu não entendi por que você saiu. Ele seguiu o junglerzinho. Ah Silvano, porra cara, cara idiota mano, ele ta aqui o Silvano, não Você ta avançado ai no mid, cuidado cara O Bacassuri já veio aqui pra duo Bando de trouxa, que é o timing retardado, muita direita Preciso voltar a base Ei, ajuda os caras mano, para de farmar buff tio E ai companheira de tv, muito obrigado pelos seus beats Defendem a linha middle Eu tava vendo a live de um cara Boa, boa, ruxa ai, oi E ai, ai, eles colocavam um tipo um anúncio personalizado dos beats no meio da tela Sim, tem quando colocar, só que eu não sei fazer Ataca Eu achei mal da hora, ele colocou tipo um pergaminho abrindo assim e os beats da pessoa Tem que arrumar um designer pra fazer isso Ah Trolei Ataca, ataca, ataca Vai ter faladinho zoio? Não sei Se tiver mexendo Quebra fênix, recuei que eu to morrendo Um inimigo foi ensinado Um inimigo foi ensinado Eu sei jogar torre, VOLT É legal jogar com porcaria, mas você precisa de muita ajuda Cara Um inimigo foi ensinado É legal Eu peguei aquele champ quando ele lançou E falei que desgraça de lixo Aí eu peguei para jogar aqueles dias Eu fui jogar aqueles dias, esses dias aí, eu peguei top 6 no powering com ele, aí eu falei, eita porra, quando eu fui ver ontem, anteontem, ontem, pra pegar a premiação, de 6 eu caí pra cima de 50, porque eu só recebi 24 centavos, eu recebi 50, é foda, eu pego um rank e não consigo subir mais ele, entendeu? A galera tá tryhardando. Meu filho da puta, come os filhos de qualquer um, que tiver na frente do ele. Nossa, eu tenho que ajudar no mid, velho. O que foi? Build sem vergonha essa no Baka, você tá de brincadeira aí, faz melhor, cara. Ué, você tá reclamando da minha build? Faz melhor, ué. Até o devido momento eu estou jogando bem com ela. Se você faz outras builds com o Shiver e joga melhor, parabéns pra você, cria um canal e vai ser feliz. Meu microfone tá funcionando agora? Tá. Tem que defender o mid. Boa. A gente tem que ficar de olho no Gigante de Fogo também, tá? Ixi. Não faço pra jogar com vocês, tem que ser VIP. E aí, Sir Black. Fizeram um vídeo resposta seu lá? De que? Daquele dia lá da polêmica, da identidade do Smythe que você fez? Não. Fizeram um zinho. O que é que fez? Ah, não. Foi você que fez. Foi. Aí o cara postou lá não sei aonde, no central palírio. E o pessoal tá falando bot de miss. Droga, vai morrer ainda. E aí, Luiz. Quanto tempo porra nenhum você tava aqui no Curse? Mentiroso. Quanto tempo. Mas o jogo tá perdendo a identidade, se você for olhar, velho. Virando um monte de robô, um monte de humano. Salve pro Akri, talvez chegue daqui 10 anos. Mano, tem coisa assim, assim que eu acho legal, mas tem skin que é desnecessário naquele momento. Tem. Tô doido pra ver uma deusa gorda e até agora não tem, velho. Valeu ataque lírico. Lírico. Mano, banho o sírio, velho. Retire! Uau, o Rappel não tá ouvido? Cara, o Rappel tá fazendo cuscuz pra você, Bappel. Isso é fone. Ele é cozinheira. É verdade que eles deram a skin do Makoa pra quem é level 30? Aham. Não é 30, não. O Rappel não é level 30. Eu peguei nível 27 nesses dias. O Rappel é level 2. Eu sou level 36. Nossa, os caras vão morrer lá na left, mano. Tem que correr lá. Vai ter rota ali, velho. Puta, velho. Nossa, eu tô sem velocidade de movimento mesmo, cara. Eu ia jogar, mas eu comendo tanta coisa aqui. Eu vou tentar baixar o Paladins aqui. Eu peguei nível 27 sócio. Que raiva. Pra ser VIP tem que doar quanto? 10 reais ou você pode comprar por batatas ou você pode doar beats também. E eu vou em breve habilitar um outro modo pra se tornar VIP. Spoiler. Eu ia falar uma coisa aqui que... Melhor ficar quieto. Qual modo é? Do Anud? Do Anud? Do Anud? Do Anud? Não, eu lembrei do... 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 Pobre lá. E eu matei na malha mística. Vocês... Vocês vão ter que dar a bunda. É verdade. Recuei, mano. Os caras vão te matar aí. Ok. Vocês vão ter que dar a bunda se quiser me assistir. Depois de lá assistiu. Ah, é. Mas ignora isso. Você não viu a imagem que eu postei antes? Não viu. Vou postar de novo aí. Tem. Tem um buff no chão aí se quiser pegar. Olha aí no psiquiatra. Boa. Ah, eu vi que... Tá pra cima de você. Então arromba ele. Olha o que expede os mano. Se eu tivesse feito o martelo congelante, outro modo de virar VIP, sim, estou fazendo em breve, em breve. Quebra essa fênix, gente. Só falta dois hits nela. Boa. Vai doer um pouco, né? É, o outro modo vai doer um pouquinho, mas... 100% garantido que você vai virar VIP. Pé durando. Galera vai ficar traumatizada, tá ligado? Vai ter que mandar anúncio pra virar VIP? Não. Isso é algo mais... Físico. O João vai ter VIP vitalício. Que droga. Eu não falei nada, hein? Isso aí, Darkness. Bane mesmo essa galera trouxa. O que o cara fez? O babaca de lá fez Nemea também, safadinho. Nossa, eu ganhei vários bãos. O que é o cara assim? Nossa... O que eu quero saber? O que é? O que é o cara? O que é o cara? O cara é limitado. Da hora. Ok. Be cuidado. Qual? O cara é do marco. Ah, sim O que essa medusa tem na cabeça? Ela tá tinha que dar o Barracuda Falei Severus Batata doce ou batata frita? Eu prefiro batata frita Batata doce e frita também é legal Falei Vitor Facione, quanto tempo, cara? Ah, eu vou dar muito taunt, cara Serioso Como aumento de nível De nível rápido no Paladins Que? Aumento de nível? Fala aí, Gabriel Uma tarde mais, né? Se o Serioz tivesse contactado, nada disso teria acontecido Eu pei acho que 15 níveis Batatinha gamer, assim, Darkness Ai, vontade de digitar Easy no lobby Easy É que eu quero esse skin de uma cor Ô, Sirius, vai ter hots mesmo ou não? Vai, meu amigo Não sei que horas que é agora Nossa, vai passar o patch note daqui a pouco Então, por isso que eu tô perguntando Mano, sai dessa tela de Vitória aí Eu quero ver meus stats Porque o cara falou que minha build de Bacassour ficou ruim Eu tenho certeza que eu dei dano pra caramba Vai, mano Só por essa Vitória eu vou dar 100 batatas pra todo mundo Vocês já podem começar a farmar as suas batatinhas para o sorteio Cara, cadê? Volta lá pro lobby lá de partida, mano Enquanto isso eu vou ver uns corno aqui Mentira, cara Bônus dá também pra eu ter banido alguém Oh, voz do Revenge Quando eu é queirei me casar Quando você vira homem e sair de casa Pra procurar uma mulher Será que alguém chorou no lobby? Ninguém chorou no lobby, ué? É tipo... A voz do Revenge é tipo um ser Não teve choro Não teve choro no lobby, cara É tipo a concha mágica Que estranho Se fosse uns meses atrás Oh, voz do Revenge Diga-me o meu futuro Você vai ser banido A voz do Revenge Quando será o próximo Revenge Olha isso, cara E teve os caras que Dá um K de batata pelo banco Easy Teve os caras que falaram mal da Bíblia Eu dei 35 K de dano O Bacassoura de lá deu 23 Fazendo aquelas porcarias de Shaivou E outras paradas E ainda tanquei 36 K de dano Voz do Revenge O Papai Niko vai quitar dessa partida Não precisa nem perguntar a voz do Revenge Sim, com certeza Não precisa nem perguntar Nossa, se vai entrar hoje, eu e Kikito Eternity tá uma bosta Já que tem jogando É uma no celular e uma aqui A minha, por exemplo, parece Porque é uma pouca e outra Pra falar Exatamente O meu Minha placa de PC Eu acho que não funcionou Bugou Meu microfone parou de funcionar Aí eu tô usando o celular pra falar Você quiser fazer um esquema desse aí Que? Você ia fazer um esquema desse aí De todas as contas Sim Sambei ainda nos trouxa Você já assistiu Sandwood ou Frost Frank? Não, eu não assisto nada em inglês Não entendo o que os caras estão falando É a nova série lá do Netflix Tá fazendo o pessoal se cortar, né? Peraí Deixa eu tirar o que é que dá É tipo assim, eu ainda assisti a animação Vai ter personagem novo no patch notes hoje? Ou não? Não sei Não deram nem spoiler, hein? Ah, vou passar comercial aí, galera Rapidão Assistam Que vai ser legal pra vocês Se você realmente ama Não Não Só no vídeo Parei de passar nas lives Porque eu depois tenho que editar o vídeo, então Da mesma forma Vai sair um deus novo aí Fabiana A deusa do Kiki Faz esse aniversário sentado Adeus Os caras perdem e ainda choram, mano O que eu posso fazer? Zoar a cara desses trouxas Porque não tem lógica, velho Mas não tem lógica, velho Obrigado